Senhora Dona da Casa Vem me ver e ver e ver Vem me ver e ver e ver O presente que eu trago pra você Veja eu trago a minha bandeira Com certeza colorida de purezas Cheia de sol, carinho, paixão, estrelas Vem me ver e ver e ver Abre a porta, por favor, que eu quero entrar Com licença, com a minha alegria Com a minha música, com a minha energia Com o meu amor, com a minha fantasia Com a minha certeza, com a minha bandeira Lhe traga a sugestão Lhe traga a solução Lhe traga a sugestão Lhe traga a solução 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 Com a minha alegria, Com a minha música, Com a minha energia, Com o meu amor, Com a minha fantasia, Com a minha certeza, E a minha bandeira. Lhe traga sugestão, Lhe traga solução, Lhe traga sugestão, Lhe traga solução. Parapapá, Parapapá, Senhora. Parapapá, Parapapá, Senhora. Parapapapá, Parapapapá. Lhe traga solução, Lhe traga solução, Lhe traga solução, Obrigado.